E aí Como você foi atacado pelo metamorfo? Na verdade era um demônio metamorfo, porque tinha minha aparência, assim como o Harry falou. Eu acho que ele não é louco. Já falo na verdade, esse negócio de magia existe mesmo. É, eu não sei, eu não me acostumo que esse negócio de magia é tão estranho. Mas agora você precisa se acostumar. Você é um bruxo, assim como eu. É, e cadê o Eric? Ele também não é um bruxo? Acho que o Eric não quer fazer parte disso. E fica até melhor, até porque fica só eu, você e o Harry. E o Harry disse que estaria aqui. É, e sobre esse Harry, eu não duvido que ele seja um demônio metamorfo. Você acha que a gente tem que duvidar dele? Mas ele é tão legal, ele parece ser gente boa. Ele parece ter mais experiência do que nós nesse negócio de magia. É, eu não confio muito nesse Harry. É melhor a gente tomar cuidado com ele. Bom, você me deu uma ótima ideia. Eu vou ficar de olho no Harry. Mas mesmo assim, eu não acho que ele queria fazer mal a gente. Já que ele chamou a gente de guardião, então somos guardiões. É, falando em demônio, onde está o Harry? Esqueceu o que ele disse? Precisamos chamar ele, precisamos de ajuda. E ele vai vir. Então, é melhor a gente não falar essas coisas quando ele estiver aqui. Ou ele vai desconfiar que estamos desconfiando dele. É. 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 Harry, é bom ver você. É eu que vou começar o treinamento? Não, é o Zack. É, esteja preparado, Harry. Eu já não gosto de você mesmo. Você matou. É. É. Acho que agora estamos sem doutor para ajudar a gente a usar magia. O trabalho, Zack, significa que você não tem medo de matar demônios. Como é possível? Como você está vivo? É magia, vocês precisam aceitar isso. A primeira regra é a bastão para você assentar. Para vocês conseguirem destruir os metamorfos, vocês vão precisar do segundo poder de vocês. Acho que já consegui meu primeiro poder. É, ele conseguiu. Agora é minha vez. Muito bem, vocês conseguiram passar o primeiro teste. Isso prova que vocês são guardiões. E cadê seu amigo? Agora com esse pedido, vamos manter o demônio longe dessa pele. Que bom, Harry, que minhas roupas coubem em você. Assim você não vai precisar mais morar lá no Soto. Eu estava gostando de lá, só que é cheio de poeira. Você está fazendo o que? Feitiço de barreira mágica. Eu também estou esperando o Zack chegar para a gente ir treinar. Eu já disse para o Zack que o goleiro que não quer fazer parte disso, ele não quer ser bruxo, mesmo ele tendo poderes. Se o mortal não quer os seus poderes, temos que tomar de volta. E é perigoso para os humanos, ele estar com os poderes. O que a gente está fazendo aqui, Harry? Você vai matar a gente? Não, aqui é um ótimo lugar para vocês treinar seus poderes. Por que temos que treinar aqui e não lá em casa? Você precisa aprender a usar seus poderes logo. Estamos sem tempo. É, caso você não tenha percebido, nós não confiamos em você e nós somos um desastre usando nossos poderes. É por isso que estamos aqui, para treinar vocês. Sobre a confiança, não precisa se preocupar, Harry. Com o tempo a gente vai acabar confiando em você. Né, Zack? É, falei isso por você. Eu ainda não confio nele. Sem discussão. Vamos começar o treinamento. Tá bom, mas o Zack vai começar primeiro. Acho que agora é minha vez. Tá bom, Zack. Agora é sua vez, Alex. Ele é mais poderoso que eu. Ele é mais poderoso que eu. Ele é mais poderoso que eu não vi. Ele é mais poderoso que eu vou deixar eles. Ele é mais poderoso que eu. Ele é mais poderoso que eu. Tchau, tchau.